E comprar o caos tão ordenado daqui Chanelas acessas e um toque de alguém Não sentir saudade de onde vier Outro episódio sobre esta vida real Que não vai cristalizar, não se pode valorar Em uma figura para se consumir Você não verá as ruas da cidade Hoje não vai chover Hoje não vai chover Todo ao ultrapassar, paciência espera Chegar em